Oi gente! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Oi, 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 oi meninas, oi meninos, porque eu sei que os meninos também adoram cozinhar e hoje eu quero pedir que vocês fiquem aí juntamente comigo para eu fazer meu almocinho simples, tá bom? E se eu disser para você que hoje vai ter sobremesa, hein? Aqui ó, no fogão a lenha, fique ligadinho, tá bom? Então pessoal, eu vou abrir aqui essa janela para ficar bem clarinho, tá bom? Para vocês estarem vendo o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho essa minha panela de preissão, tá? Ela não é carvão, tá gente? Ela é preta mesmo, tá bom? Já tem óleo aqui, ó. Já tem óleo. Vou colocar ela aqui, tá? Aqui atrás, pessoal, eu vou colocar uma água para ferver, para eu mostrar para vocês. Eu vou fazer um macarrãozinho, tá bom? É o meu almoço, tá bom? Para o nosso almoço, tá bom? E você é convidado aí, tá? Fique aí, preste bastante atenção, né? Que o nosso almoço hoje vai ser, ó, simples. Tudo que é simples é gostoso, né? Tá aqui, ó, pessoal. Sabe quando você chega... É... Não sei se tá bom para vocês verem, né? Sabe quando você chega no... Deixa eu abrir aqui, ó. Para me ver se fica melhor. Acho que melhorou, né, gente? Ó. Sabe quando você chega no restaurante... No restaurante? No açougue, e as carnes estão tudo caras, e eu comprei um quilo de picadão. Sabe aquele picadão? É isso aí, aquele lá mesmo que você sabe. Eu vou misturar todo o meu temperinho aqui, e vou fazer ele bem refogado, tá bom, pessoal? Enquanto isso, o nosso óleo vai, ó, esquentando aqui. Vamos misturar, ó. Vou baixar mais aqui a câmera, para ficar bem melhor, né, não? E vou vir mais para cá. Pronto. Eu vou misturar, ó, o meu picadão, tá bom? Então, já temperei, você que é dona de casa, com certeza vocês sabem aí, né, o temperinho que eu fiz aqui, tá certo? E agora, lembrando que, junto com o malho, naquele meu pilhãozinho que eu sempre mostro para vocês, eu coloquei um pedaço de açafrão, tá? Muito bom o açafrão, tá bom? Já está um pouquinho de tempo temperado, né, para pegar o gostinho. E é isso aí, vamos comer o meu almoço hoje, vai ser um picadão, tá bom? Temperadinho aqui, ó. Misturei bem. Provei, tá, ó. Uma delícia, tá bom? Isso é uma delícia. E vai ter sobremesa hoje, fique ligadinho aí no vídeo, tá bom? Vou esperar meu óleo esquentar, certo? Meu óleo já está quente, vou jogar esse meu picadão aqui dentro. E aí Uau. E aí E aí o caldinho e com esse eu lavei o picadão tá bem lavadinho e deixa eu falar pra vocês, e fica aquele líquido né, quando você faz o tempero da carne ela mesmo cria aquele liquidozinho, então o que eu vou fazer pessoal, eu vou, aqui eu não vou colocar água tá, mas misturei como se fosse uma carninha de panela, não é isso? Deliciosa, vamos lá aqui atrás eu tenho água pra ferver, pra eu fazer um pouquinho de macarrão pro meu esposo que ele gosta de macarrão alho e óleo, tá bom? E eu não sou muito fã, e nem a Sara mas por isso eu vou fazer só um pouquinho, tá bom? Pra agradar meu esposo né e nós vamos colocar a tampa né, na pressão aqui arrumar o fogão, a lenha né, no fogo, porque quando começa a querer fumaçar, é porque tem um pauzinho um em cima do outro, né? pronto acabei com a fumacinha, tá bom? vocês estão vendo? olha aí, a pressão já tá pegando aqui é rápido gente, esse fogo ó é nota 10 como eu sempre falo, essa vida é luxo puro, tá bom? luxo, mas luxo mesmo, tá? se você achar que pra você não é um luxo, pra mim é um luxo, luxo é isso aí, né? a minha água do macarrão já está fervendo e eu coloquei um fiozinho de óleo e uma pitadinha de sal e vou estar colocando no macarrão gente, o meu macarrão eu quebro ele, tá? é assim, como eu falei pra vocês que eu sempre trabalhei como cozinheira as patroas gostam que fazem o calharim ele inteiro, né? fica mais bonito mas o meu esposo gosta que quebra, não é isso? então vamos lá vou colocar o meu macarrão aqui ó na água já fervendo, né? pronto deixa ele cozinhar, né? vou mexer eu pego um gato, tô mexendo no macarrão pra ele cozinhar eu vou tirar o meu macarrão e ele já está bem molinho, no ponto de tirar viu gente? tirando o meu macarrão levando essa panelinha para o fogo vou pegar uma colherzinha de pau peguei aqui ó a colherzinha de pau tá meio ousadinha, né? mas quem quiser me doar aí um joguinho de colherzinha de pau eu aceito brincadeira, tá gente? é tudo brincadeirinha, tá bom? não vão fazer comentários maldosos aí não é brincadeira fiz tatuola aqui e vídeo na minha cozinha se é o meu pilãozinho não funciona tem que ter ele, tá bom gente? eu gosto muito desse pilãozinho trouxe da Bahia com muito carinho e olha a nossa passagem como é que tá ai tá um cheiro danado, hein? vou colocar esse temperinho aqui do macarrão, olha pra fritar, tá? e eu mostro tudo eu mostro tudinho tudinho, tudinho pra vocês vou escorrer o macarrão e passar uma água debaixo da torneira, tá bom? o meu macarrão já está lavado e escorrido, tá? aqui eu tenho uma linguiça não é, gente aquela linguiça calabresa seca não, tá? e nem a paio nada disso é uma linguiça fresca que eu tinha ela no congelador, né? e então eu resolvi colocar nesse macarrão que eu vou fazer pro meu esposo apesar que ele não gosta muito de linguiça também tá, gente? eu vou fritar junto com o alho e a cebola que é essa linguiça aqui tirando as coisas da frente como sempre, né, gente? pra ir deixando aqui livre, né? e agora nós vamos ver se a nossa carne ficou pronta, né? porque esse fogo aqui ele é muito, muito, muito rápido e quando sai essa pressão eu vou mostrar pra vocês tá quente, gente eu vou mostrar pra vocês, pessoal o que eu tenho aqui, ó folha de de repolho tá? bem chincadinho eu vou jogar naquele temperinho do meu macarrão alho, óleo, tá bom? é folha de repolho mesmo, tá, pessoal? eu jogava tudo fora mas aí a Jaci veio aqui a minha amiga, né? que falou pra mim é, Elza, a gente come você faz refogado faz salada, né? a gente come então aí eu não como tudo, né, gente? porque eu também não vou dar conta de ficar comendo tanta folha, né? mas eu não jogo assim quando eu tenho alguma coisinha pra fazer ai, que carne gostosa, gente ficou pronta aqui, né? vamos ver se tá molinha se não tiver molinha a gente põe mais um pouquinho de água não é isso? é isso aí, viu? e eu não posso esquecer, né? de tá mexendo aqui, ó tá? se não queima tirando sempre da frente e agora vamos colocar o nosso macarrão aí vocês vão dizer Elza eu nunca fiz macarrão desse jeito mas é vivendo e é aprendendo eu tenho aqui essa frigideira tá? vou colocar ela pra ir esquentando claro, daqui a pouco ela tá pegando fogo né? e nessa frigideira eu vou estar colocando um fiozinho um fiozinho de óleo tá? tá? ó Vou chegar de pertinho Para mostrar para vocês O meu macarrão Como ficou lindo Olha, maravilhoso Bem colorido E bem delicioso E nessa frigideira Eu tenho aqui Abobrinha Em rodelas Nós vamos colocar Aqui Algumas Para eu mostrar para vocês Como vai ficar esse prato Gostoso, tá bom? Não põe sal Porque Vai aquele molho shoyu Sabe? E o molho shoyu É muito salgado Então muito cuidado Para você não salgar As suas abobrinhas É como se ela fosse frita É como se ela fosse frita Assim, frita mas al dente Sabe? E vocês devem estar se perguntando Não é, Elza? Cadê a sua brebeza? Olha o tamanho dessa panela que eu estou com ela Vou colocar aqui Para ir esquentando, tá bom? Vocês conhecem aquele doce Ambrosia? Tem gente que chama ele como Ambrosia Tem gente que conhece esse doce como Doce de leite talhado Tem gente que conhece ele como Doce de leite azedo Eu conheço ele como Doce de leite Normal E é esse doce É o motivo De eu estar cozinhando aqui hoje Porque eu não cozinho todos os dias Tá bom? Eu acendi o fogo aqui Naquele dia Que a gente Fizemos a A mandioca A mandioca A Banana Né? Que nós fizemos a banana Tá bom? Então É Vocês ficam ligadinho aí Tá? Nesse nosso doce maravilhoso aí Que é isso aí Vou estar fazendo pra vocês Como eu não tenho o doce De vaca Né? Diretamente Da fazenda Claro, né gente? Vamos fazer Esse doce com leite de caixinha Tá? E dá super certo Tá bom? Coloca mais um pouco, ó Nós vamos colocar, né? Aqui, ó De novo a abobrinha No pirex Tô colocando no pirex Tá bom? Mais abobrinha aqui, ó Gente, na cozinha Não precisa ter frescura Você tendo a engenhezação Você sendo uma pessoa caprichosa Limpa Sem unhas comprida, tá? Sem unhas pintada Cabelo preso Se o seu cabelo for bem comprido E você achar que ele vai Cair na sua comida Proteja-se Entendeu? É só O show e o outro me errado É só Você Ter Esses detalhes aí Que sua comida vai ficar uma delícia Eu tenho essa panelão aqui, ó Que vocês estão vendo Aqui eu tenho, olha Três xícaras de açúcar A minha xícara é essa aqui, ó Tá vendo? Então eu vou pegar uma aqui, ó E vou colocar na panela Grandona Pra derreper, tá? Pra fazer a calda A calda, tá bom? Então Estou fazendo as duas coisas, tá, gente? A abobrinha E O doce de leite A minha O meu açúcar Já ficou na cor Que eu quero Vou colocar um pouco de leite aqui, tá? Tá vendo? Leite de Caixinha A colher de pau tem que ser bem grande Você coloca todinho o seu leite O seu leite de caixinha integral Não esquecendo de olhar a outra panela Tá bom? Vamos colocar o restante das abobrinhas Olha que prato fácil Chique, tá? Que eu fazia Pra minhas patroas, né? Sem óleo Só coloquei aquele quilozinho de óleo A primeira vez O restante Você vai jogando um pouquinho de shoyu Pra Pra você fazer com que ela dá o ponto Tá bom? Eu vou estar colocando aqui Que esse meu suportezinho Eu gosto muito dele Porque fica alto, né? Aí vocês veem aqui, ó Só ela assim Já tá gostosa Muito delícia Tá? Vou despejar Os outros leites Aqui Tá? Essa vai ser meu sobremesa Se o vídeo ficar longo E vocês, caso Não queiram assistir Fique aí despreocupada Tá bom? Quero mandar um beijo pra Neuza Do Espírito Santo A Neuza, ela fala pra mim assim Que ela já levanta Indo pro fogão dela Que ela limpa o fogão dela Na cozinha dela normal também E ela diz que odeia quando suja O fogão dela, né? E ela já vai Diretamente Quando ela levanta Acender o foguinho dela E fazer as coisas dela lá Porque assim o fogão da cozinha dela Ela fica sempre bonitinha e limpinha Gente, minha panela ficou assim, ó Toda Moreninha Tá bom? Então aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar Olha Aqui eu tenho Cinco cebolas Mas minha cebola é pequena Tá? Agora eu vou colocar Mais um fiozinho de óleo Se você tiver azeite, melhor Nós vamos mexer Vamos deixar a cebola Ficar bem douradinha Comidinha, né, gente? Simplesinha Vocês sabiam que geralmente As pessoas que Não tem condições Que nasceram Tem frescura Ai, que eu não como isso Que eu não como aquilo Eu já trabalhei na casa De madames E a comida deles São super simples E aqui nós vamos mexendo Doce Tá? Opa E nesse doce Eu tenho aqui, ó Cravo E Canela O cravo Eu não vou colocar Porque nem o Paulo E nem a Sara gosta Tá bom? Então eu vou colocar Um pauzinho De canela Vou procurar Vou procurar Só dois Tá, gente? Aqui, ó Vou colocar assim, ó Fininho Que é melhor, tá? Dentro do nosso Doce Pus um pedacinho Tá bom? Dentro do nosso docinho Pessoal e vocês Deixam A cebola Ficar bem douradinha Tá bom? E aqui eu tenho, ó Dois ovos Grande Tá? Você vai bater bem Vai bater bem Esses ovos E nós vamos delicadamente Colocar no doce De leite O açúcar Que eu fiz Aquela calda Foi pra ele ficar Moreninho Não ficar Aquele doce Branco Sabe? E as minhas cebolas, gente Ficaram prontas Olha aqui Ficaram prontas Tá bom? Vamos colocar Sobre a Batatinha Sobre a Abobrinha Então, meus amores Nós vamos estar vendo Agora Essa carninha Se está boa Com certeza Já está no ponto Olha, gente Como ficou O meu almoço De hoje Tá vendo? Olha o macarrão Como ficou lindo Façam Que vocês vão gostar Tá bom? Olha Hum Hum Uma delícia Olha como que fica A abobrinha, gente Olha só Que delícia A carne Ficou bem suculenta Tá? Tá muito quente Não posso nem pôr na boca Assim, né? Aqui, ó Como que ficou Tá vendo? Eu tô contra a luz Tá, gente? Aí você pega Um pedacinho de carne Abobrinha Pega um pedacinho Pequenininho, né? Da abobrinha Olha Que delícia que fica Hum Tá vendo? Hum E logo eu volto Pra mostrar pra vocês Como ficou meu doce Tá? Então, pessoal O nosso doce Ficou pronto Olha aqui como ficou Gente Eu vou colocar nessa vasilha aqui Ó Tá? Que eu escolhi Eu vou abaixar um pouquinho mais Pra você estar vendo Eu colocando Aí Isso Vou colocar aqui, ó A panela é bem grande, né? E ele já está frio Tá bom, gente? Olha, gente Que doce bonito Lindo Maravilhoso Se você quiser ele mais clarinho Simplesmente você não queima o açúcar Não deixa dourar o açúcar Tá bom? É... Eu Quis ele mais escurinho Aí eu fiz tipo aquela Queimei um pouco do açúcar Tá bom? Pra colocar E aí Eu não gosto que ele fique muito seco Não, tá? Eu gosto que ele fique com esse caldinho Ó Tá bom? Mas se você quiser que ele fique bem seco Aí Faça aí, né? O seu gosto Tá bom? É... Vou mostrar bem pertinho Pra vocês verem, ó Deixa eu tirar essa colher daqui de dentro Tá vendo? E o nosso vídeo É que eu tô contra a luz, né, gente? E o nosso vídeo de hoje Ele foi assim, né? É... Se você gostou Compartilha Se inscreva no canal Deixa o seu joinha E eu vou ficar aqui comendo meu docinho, ó Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau